Dia muito especial aqui em Miracema, no noroeste fluminense, entregando à população local o nosso posto de vistoria do Detran. Nós já tínhamos aqui os serviços de habilitação e identificação civil e agora nós trouxemos aqui para o parque de exposições. Nosso posto de vistoria serão três linhas com a capacidade de atendimento para aproximadamente 110 veículos dia. E aqui nós vamos centralizar todo o atendimento. Uma obra que foi feita pela prefeitura, uma parceria muito saudável e que vai, na verdade, facilitar a vida do cidadão. O objetivo do Detran é atender a nossa população, o nosso contribuinte. Isso a gente tem feito e tem tido esse olhar para o interior no sentido de ampliar a oferta de serviços que são importantes para a vida das pessoas. Miracema é uma cidade que tem uma frota de aproximadamente 13 mil veículos, segundo o cadastro nosso do Detran, no limite com o Mino. Esse benefício, essa conquista que vai de encontro, com certeza, a melhoria da condição de vida da população miracemense.